Música Oi! Esses são os meus filhos, a Clé, o Panda e a Olivia. Sim, eu tenho uma filha adulta, uma adolescente e uma bebezinha. Você quer vir no meu colo? Pronto! Aqui então tem pra todos os gostos. Vem conhecer mais a minha família. Música Por eu ser a mais velha entre seis irmãos. Eu já fui acostumada a uma casa cheia, a ver, a cuidar de crianças, a ficar junto dos meus irmãos. Ter muitos irmãos me fez pensar na vontade de ter filhos desde muito cedo. Eu tive os meus filhos com 17, 28 e 39 anos. É completamente diferente em vários contextos. Quando eu tive a Clé, eu morava com a minha mãe, eu ganhava mesada, era um outro rolê. Quando eu fiquei grávida do Panda, eu falei pra minha mãe, eu falei, nossa, eu não lembro de ser tão cansativo fazer as coisas. Aí a minha mãe, porque você não fazia as coisas, eu fazia pra você. Quando eu tive o Panda, eu já era mais adulta, mas ainda assim, a minha percepção hoje é de que eu achava com 28 anos que tava tudo certo, já sabia tudo e não sabia de nada e não tinha nada certo ainda na minha vida. E agora é uma outra perspectiva. Aí eu falo, a Olivia tem um ano de idade. Eu tenho 41. Essa menina já fez muito mais coisa nesse um ano do que eu fiz nesses 41. Eu acho que eu viajei de avião a primeira vez com 38. Olivia já foi pra ilha, já andou de barco, já passeou de avião, já fez um monte de coisa que eu falo, rapaz, olha só, é praticamente a filha da Beyoncé, a criança. Toda chique, toda maravilhosa. Eu brinco que aqui as paternidades, elas são bem abrangentes, tem pra todo gosto. O pai da Clare, a gente não tem contato com ele, então eu sempre fui mãe solo na maternidade da Clare. O pai do Panda, ele é o semi-presencial porque ele trabalha e mora muito longe daqui, então a gente se fala muito pela internet e ele vem esporadicamente ficar aqui com a gente. E o pai da Olivia é o pai presencial. Nós não temos um relacionamento, mas todos os dias ele vem pra cá e fica com ela. Ele é responsável por diversas atividades com ela. Então eu falo que tem o híbrido, tem o presencial. Quando os meus filhos descobriram que eu tava grávida, eu acho que ao mesmo tempo que eles já imaginavam que tinha alguma coisa rolando, porque eu comecei muito pro médico, comecei a passar mal dentro de casa. Eu às vezes desconfiavam, mas não tinham aquela certeza. Mas é sempre um choque. Então, como eu fui o bem primeiro a saber disso quando a minha mãe saiu do ônibus, que ela começou a vomitar, eu achei, ah, mano, ela deve estar com virose, vou pedir pra ela descansar. Tem mais um. Você não tá zoando? Foi engraçado. Quando ela chamou, eu criei mil teorias na minha cabeça. Falei, gente, não pode ser. Aí quando ela contou, eu falei, é. Então era isso. Por que que ninguém nunca me contou que o período mais difícil não é a adolescência? Isso aí começa, sei lá, com sete meses. Então a partir do momento que você vai oferecer uma coisa pra criança comer e ela olha antes e pensa, deixa eu ver se eu quero isso, já começou. Então é isso. Todos os períodos são difíceis e ninguém tinha me contado isso. Eu comecei em 2016 a trabalhar fazendo as faxinas. E no momento que eu queria divulgar o trabalho, eu pensei muito de uma forma diferente das outras pessoas. Porque geralmente elas se desculpam por estar oferecendo esse tipo de serviço como se aquilo fosse o que restou pra elas. E eu pensei, não, eu quero mostrar que eu sou boa e eu quero que as pessoas me conheçam. Então, o que que eu gosto? Se você olhar as minhas tatuagens, elas têm referência de filme, banda de rock, de série, de coisas que eu gosto. Então eu falei, é isso. E aí eu criei cartazes baseados nos filmes e nas séries e nas bandas que eu gosto pra divulgar o serviço. E foi muito interessante a repercussão que teve. E aí as pessoas, nossa, é uma faxineira que gosta de rock, que gosta de série? Todo mundo gosta de série, sabe? Todo mundo assiste alguma série. Ô, Olivia! Sem choro! Que isso? É muito engraçado falar, né? Uma transição de carreira de faxineira pra influenciadora. Mas foi exatamente o que aconteceu. A maternidade, ela engole a gente. A internet geralmente mostra aquela família que tá perfeitinha, o nenê tá sempre arrumado. Aí minha filha tá sempre com um pé de meio, um pé sem, eu não sei aonde vai parar a outra. Eu não faço a menor ideia, porque ela soube com as coisas. E eu mostro esse tipo de coisa, eu mostro que aqui a gente erra. Tem horas que eu tô cansada e eu começo a chorar junto, porque eu não sei o que fazer. Então eu me sinto muito tranquila em expor o meu cotidiano, em expor a forma como eu lido com os meus filhos. Sempre da forma mais transparente possível, pra que não fique aquela coisa do... Ah, não, você já viu como a vida dela é? A minha vida é igual a de todo mundo. Então eu não quero me mostrar como alguém diferente, porque eu não sou diferente. Foi sempre ter dito que, filho meu não vai dar escândalo no meio da rua. Se começar a chorar, se se jogar no chão, eu vou deixar lá. A gente não deixa. Tudo que você disser que não vai acontecer, vai ser uma das primeiras coisas na fila do que acontece. E, menina, filho meu não vai dar escândalo assim na rua, não. De jeito maneiro. Não, meu bem, você não me conhece. Você vai ver. Você vai ver quando meu filho nascer. Se você jogar no chão comigo, eu vou fingir que nem conheço. Eu nunca tive tanta certeza na vida. Inclusive, eu já tô me preparando pra evitar esse tipo de comportamento. Filho meu não. Por favor, mamãe, compra agora. Gente, de que essa criança fazendo escândalo ali no chão? É minha mesmo. Filho, vem aqui pra gente conversar. Ai, ai, criança é assim mesmo, né? Levanta do chão, meu amor, por favor. Biscoito. É biscoito que você quer, amor? Tem biscoito ali. Banana também, a gente pega a banana. Samambaia, a gente pega a samambaia. É que ele adora planta. Agora vamos, tá? Criança faz escândalo, né, gente? É assim mesmo, né? Mas eu podia jurar que a minha não ia fazer. Por mais que eu tenha 22, eu sou uma pessoa, consideravelmente assim pra mim, muito menos social e muito velha dentro de mim. Se você me perguntar se eu saio no final de semana, não. Eu saio do meu quarto pra sala, da sala pro meu quarto e acabou. Não passa disso. Tem a famosa ria de irmão, né? Às vezes o irmão que não se dá bem, mas se dá bem ao mesmo tempo. É só uma questão de vamos sentar, conversar, vamos tentar não brigar, vamos tentar se dar bem. E com a Olivia é mais engraçada ainda. Porque veio totalmente muito do nada e eu fico, gente, agora é um bebê. Não dá pra sentar e conversar com ela e falar, ó, não pode. Ela não vai entender o meu não pode. Tem uma tomada fechada. Porque ela mete a mão. O meu guarda-roupa é de empurrar, ela mete a mão e vai embora. Pode perder os dedos, pode meter a cabeça. Então eu não gosto disso. E eu fico meio perdida. Mas eu adoro, em compensação, porque ver ela sorrir pra mim é muito gostoso. Porque ela só tem dois dentinhos. Acho a coisa mais linda do mundo. Alguns comportamentos do panda eram muito característicos desde bebê. Ao mesmo tempo que tem aquela desconfiança, eu tinha uma resistência. A minha mãe foi a primeira pessoa a apontar a possibilidade dele ser autista. Puxa, foi uma diferença tão grande saber, ter o diagnóstico e começar a orientar ele nesse sentido de ele ter a terapia ocupacional. Mudou muito pra melhor. Então eu tô sempre mostrando pra ele o quanto de coisas boas ele pode fazer, o quanto de potencialidades ele tem e que o autismo não é a definição dele. É um joguinho de música, né? É um jogo de ritmo. É um jogo de ritmo, é. Uau, você resetou o personagem. Ele morreu? Ele morreu. Nós dois a gente vai ir no estúdio, aprender a tocar bateria toda quarta-feira. E tipo, primeiro vou eu lá, uns 50 minutos. Aí depois entra a minha mãe e aprende a dar as horas bem básicas. Mas você gosta de ver a mãe tocar? Sim. Eu também gosto de ver você tocar. É da hora. Não tenho uma pretensão musical, não vou montar uma banda. Mas eu quero aprender uma coisa nova, realizar um sonho de infância e ao mesmo tempo é um momento meu, é uma atividade minha, ainda que eu não vire uma grande baterista. É só um momento de diversão mesmo. O pandinha tá comendo bambu. Eu morei de frente pra uma biblioteca a infância toda. E hoje eu tenho certeza, assim, de que eu li pelo menos um terço de tudo que tinha lá dentro. E pra mim sempre foi muito importante. Minha mãe também sempre incentivou muito os nossos presentes. Além de ganhar um brinquedo, alguma coisa, vinha um livro junto. Em todas as datas comemorativas, assim. Achou outro. Eu sou uma baita leitora também. Como eu gosto de rock, eu adoro ler biografia de músicos. Agora tô lendo bastante sobre maternidade. Acaba que pra eles também é natural porque eles me veem lendo. Porque uma coisa é a gente falar, ai, tem que falar pra criança ler. E aí ela não vê. O hábito, ele é criado com a prática das pessoas dentro de casa fazendo. Curvida. A Olivia mamou até a semana que ela completou um ano. Pra ela foi um processo normal, assim. Depois da introdução alimentar, chegou um dia que ela não quis mais. Eu fui oferecer pra ela o peito e ela começou a rir e balançou a cabeça que não. E aí, de repente, quando ela não quis mais, eu falei, ei, pode querer sim. E eu tenho sorte que ela come de tudo. Ela come super bem. Não tem nenhum alimento que eu lembre que ela não goste de comer. Aí, essa é a característica da casa. Todo mundo come bem pra caramba. O que eu tento fazer pra que fique funcional pra todo mundo na cozinha aqui de casa é por causa do panda. A gente tem bastante equipamentos que sejam elétricos porque ele tem medo também de mexer no fogão. Então, ele prepara pipoca, ele prepara sanduíche, ele cozinha na air fryer. Tudo ele faz nos equipamentos que ficam numa altura boa pra ele. Às vezes, eu tô trabalhando e eu já falo, panda, descongela pra mim uma comidinha. E hoje, ele escolheu lasanha de berinjela. Então, tem isso também. Cada um sabe o que quer. Aí, eu não preciso fazer um prato que todo mundo vai ter que concordar. É muito mais tranquilo dessa forma. Olívia, você quer comer? Cuida, cuida. Panda, leve o seu almoço pra mesa. Pera. Nenê. Nenê. Ah, você vai levar o almocinho. Nenê. Nenê. Purê de batata. Ó, muito engraçado que quando chegou a Olivia, a gente começou a ter mais refeições juntos. Coisa que não acontecia antes. No máximo, a gente sentava em conjunto quando a gente ia comer fora. Mas fora isso, em casa mesmo, graças a ela, realmente começou a se tornar mais frequente. Mas ela também que junta todo mundo. Porque como ela é engatinha, ela sai batendo nas portas, chamando todo mundo. Aí ela vem. Aí a gente vai junto com ela. Ah, não. Posso montar então sua cama? Gente, primeiro mantém um carrinho fechado. Porque a gente tem bastante coisa e muito pouco espaço dentro de casa. E só abre mesmo quando a Olivia vai dormir assim de tarde. Esse é meu quarto. Eu sou a praticante mais hardcore da cama compartilhada com criança. Meus filhos não tiveram berço, nem a Claire, nem o Panda. E agora a Olivia dorme aqui comigo. O recém-nascido, ele precisa sentir que tem alguém pertinho. Nunca gostei da ideia da criança ficar num outro cômodo. Depois você tem que comprar uma câmera pra olhar. Se a criança tá dormindo. Ai, pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido na minha cabeça. Aí, ainda mais quando ela ainda mamava. Já tá do meu lado. Acordou de madrugada. Eu tô aqui, não preciso levantar pra ir lá. Porque se eu levantasse, nunca mais eu ia dormir de novo. Então, eu tava do meu ladinho. Eu já mamava. As duas dormiam juntas na sequência. Eu sempre achei que é a maneira mais fácil de ficar durante a noite com um bebê pequeno. Eu acho que toda mãe acaba guardando uma peça de roupa pra lembrar. E do Panda, eu tenho um macacãozinho. Que a Claire tinha um hamster. E um dia ele saiu da gaiola e comeu a roupa do meu filho. Mas pelo menos a estampa tá super bonitinha. E da Olivia, o que eu guardei foi uma peça preta. É tão difícil achar uma roupa de bebê preta. E quando eu vi essa daqui, eu fiquei muito encantada. Foi a roupa que ela foi a primeira vez na pediatra. Pra já chegar toda roqueira. E você, tem algum objeto, alguma roupinha da maternidade que você não consegue desapegar de jeito nenhum? Conta aqui pra mim nos comentários. Pra mim a questão do corpo, ela mexe com um bocado de coisa porque eu pesava 45 quilos quando eu fiquei grávida. E aí eu era muito pequenininha, muito magrinha. E aí na gravidez da Claire eu engordei 30 quilos. Fiquei com 70. Passou 10 anos, eu engravidei de novo. Fui pra 100 quilos. E em 2013 eu fiz a cirurgia bariátrica. E hoje eu peso 65. Então eu vivia na fase de engordar, emagrecer, engordava, emagrecia. Eu tenho flacidez, eu tenho sobra de pele. E eram coisas que pegavam muito. Quando eu me descobri grávida de novo, eu fiquei desesperada. Falei, nossa, coitada, meu corpo não aguenta mais. Com acompanhamento médico, com acompanhamento de nutricionista, eu engordei 11 quilos. Passou duas semanas, eu já tinha emagrecido esses 11 quilos. Então eu tenho essa preocupação estética, mas o fundamento da minha preocupação é a minha saúde. Porque afinal de contas eu tenho três filhos pra criar. Eu não posso viver doente. Eu tenho um ABB, eu não posso sentar no chão e não conseguir levantar porque eu tô com dor, porque o meu joelho não aguenta. Então eu quero me sentir saudável. Vejo vantagem em não morar com o pai da minha filha porque assim eu posso fazer tudo do meu jeito. Eu sempre. Eu sou muito controladora. Então o fato do pai da Olivia não morar aqui já reduz muito os nossos conflitos porque na maior parte do tempo eu resombo tudo do meu jeito. Tem dias que eu não consigo fazer comida e aí eu libero fast food sem sofrer. Eu sempre. A gente tem a data em que a gente escolhe realmente e fala hoje a gente vai pedir besteira. E aí é o dia que tá liberado. E geralmente eu escolho pizza, que é o que eu mais gosto de comer. Me pego pensando em como seria a minha vida sem os meus três filhos. Às vezes. Eu imagino que se eu não tivesse os meus filhos talvez eu não estivesse onde eu estou agora. então eles são uma parte muito determinante da minha história e talvez se eu não tivesse tido eles aí eu estivesse agora com 41 anos morando sozinha e pensando, meu Deus, e se eu tivesse tido filhos? Então não faz muito sentido eu ficar pensando nisso. Eu adorei contar um pouquinho da minha vida de mãe pra vocês. Porque ninguém falou que ia ser fácil. Mas é uma delícia. Gente, se vocês gostaram desse episódio se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like e comente sobre a parte que você mais gostou. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.